Olá, esse é o canal Revolução Industrial Brasileira. Bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente vai juntar material que você não encontra na imprensa econômica tradicional brasileira dos dias de hoje. Um material feito por mim, Fausto Oliveira, e vários outros colaboradores importantes economistas brasileiros que se autodefinem de maneira diferente daquilo que você vê na televisão e nos jornais. Eles se chamam e se consideram desenvolvimentistas. Esse é um canal para defender o desenvolvimentismo para o Brasil. E vamos fazer isso com um enfoque muito especial no setor industrial. Nós acreditamos que o desenvolvimento do Brasil só poderá vir com o incremento, o melhoramento e a qualificação tecnológica, técnica e profissional da indústria brasileira. Então, eu convido vocês a curtir o canal, a se inscrever, ativar o sino para receber notificações e começar uma grande conversa sobre a indústria brasileira, o progresso do Brasil através da nossa produção industrial e o desenvolvimento do país como meta final. Muito obrigado!